Música Howdy pessoas, eu sou o Pedro, estamos aqui no episódio 11 do Super Mario 64 E eu sei, já faz basicamente um mês desde o último episódio Mas aí, eu mal tive a oportunidade pra gravar E provavelmente agora eu vou ficar vomitando um monte de vídeo de Super Mario 64 Porque eu quero finalizar essa série logo Eu sei que ela não tá tendo muitas views Então talvez eu pare com as gameplays desse jeito Pelo menos por um tempo Porque cara, é uma merda você ficar gravando e não ter view nenhuma, sabe? Porque, né, como eu já disse, eu sonho com o YouTube há muito tempo Então meio que não ter view me desanima Mas, enfim, enfim Essa série aqui não é Desabafos do Pedro É uma série de um detonado Super Mario 64 E bom, vamos aqui pegar as 8 moedas vermelhas Porque é chato pegar 100 moedas nessa fase aqui E sei lá, eu não sei o que eu falo Simples assim, eu não sei o que eu falo Vamos só pegar as 8 moedas vermelhas aqui E vamos ser feliz Porque, cara, essa fase aqui Eu simplesmente detesto Eu não sei vocês, mas eu detesto Essa fase aqui Eu detesto a Riz Miss Cave Principalmente por conta deste elevadorzinho aqui Eu detesto Eu detesto este elevador Eu simplesmente detesto este elevador Vamos pegar aqui Se der a segunda moeda E eu caí Ótimo Agora eu vou ter que cortar Que legal Agora sim eu pego esta maldita moedita Muito bom Agora a gente pula aqui com muito cuidado Daí a gente chega aqui Ótimo Eu disse Não, volta, 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 volta Isso, muito bem Agora a gente passa aqui Muito bom Agora a gente pula aqui Maravilha Tá, cadê a plataforma? Ela ainda está aqui Não, não suma Nossa senhora Tá tudo bem Não criamos cânico Agora pra gente subir aqui A gente vai ter que vir pra cá Pelo que eu me lembre O cara faz muito tempo que eu não jogo essa fase aqui Porque eu simplesmente detesto ela Então eu sempre acabo reprimindo Todas as memórias que eu tenho desta maldita fase Daí beleza A gente chega aqui neste ponto Daí a gente vai pra cá Muito bom Agora a gente pula aqui Não cai Tá, tudo bem Beleza Agora a gente sobe aqui Muito bom A gente pula pra cá E com isso A gente chega nesta parte E com isso Ah não Ah Deus Está tudo bem Está tudo bem Não se preocupe Inclusive uma coisa que eu reparei agora Esses pontinhos que aparecem aqui Guiando o caminho desta plataforma São os mesmos que tem lá no Super Mario World Incrível Eu só reparei isso hoje Mas enfim Vamos pegar aqui A nossa quinta moeda vermelha Vamos agora pegar a sexta moeda vermelha Pra gente acabar de uma vez com este sofrimento Mas a gente não vai acabar com o sofrimento Porque ainda faltam duas moedas Esse tem um morcego atrás de mim Beleza Só mais um pouco Só mais um pouco Mais um pouquinho Mais um pouquinho Daí a gente pula aqui Daí a gente pega a sétima E a oitava moeda vermelha Prontinho O sofrimento está parcialmente feito Porque agora a gente tem que pular aqui Pegar aqui a primeira estrela do vídeo Muito bueno E agora a gente vai voltar aqui pra essa fase Porque a gente infelizmente ainda tem mais moedas pra Moedas não Mais estrelas pra pegar Vamos tirar logo o band-aid da ferida Porque como eu já disse Eu não gosto de Riz Miss Cave Se você gosta Tudo bem Você tem todo o direito Ela é uma fase relativamente criativa Mas eu não gosto Desta fase E bom Agora o que a gente tem que fazer É ir pro labirinto de gás Que não Não é Gás Eu ia fazer uma piada muito De Uma piada de humor negro aqui Então é melhor eu calar a minha boca É melhor eu calar a minha boca Eu não sou do tipo de pessoa que gosta De piada de humor negro Mas por algum motivo eu pensei Em fazer uma Eu detesto a minha pessoa Mas enfim Vamos descer aqui Neste maldito gás E agora a gente vai fazer o seguinte A gente vai pegar aqui o Metal Mario E agora eu tenho que procurar a subida Onde é que tá essa maldita subida Eu acho que tá aqui É, tá ali Não sei se é aquela porta em específico Mas independente se for ou não É um caminho que eu estou seguindo É um caminho que eu estou seguindo Então a gente vem pra cá Eu acho que é aqui sim A estrela que eu tô procurando E se não for Vai me levar pra outra, né Deixa eu ver Ahn Sim Ela me levou aqui Pra estrela Desta parte de cima Então a gente tem que Se pendurar aqui E agora A gente vai muito devagar Ali pra estrela Cara Eu vou cortar essa porra Porque é muito lerto E com isso a gente chega aqui E pega a segunda estrela Deste vídeo A segunda estrela Que pegamos aqui Nesta fase Neste vídeo E beleza Agora faltam duas Que no caso É a outra estrela Do labirinto E A estrela de 100 moedas Que vai ser um cu Pra pegar Mas enfim Vamos agora Aqui pro labirinto Novamente Eu inclusive Vou cortar Porque né Mesmo caminho Beleza Já estamos aqui No labirinto Mais uma vez E agora a gente tem que Ir pra outra saída Deste labirinto Que no caso Eu acho que eu tenho Que vir Pra cá Aí eu venho Aqui pra esquerda Eu acho Que é aqui Eu acho que é aqui Vamos verificar Eu não lembro Se foi essa porta Que eu peguei Ou não É definitivamente Não foi essa porta Que eu peguei Logo A gente acabou De pegar aqui A última estrela A última estrela Que faltava Era essa daqui Então a gente Chega aqui E pega Aqui Maravilha Pegamos aqui A última estrela Dessa fase Que no caso Não é a última Porque ainda falta Estrela de 100 moedas E vai ser um cool Fazer a estrela de 100 moedas Dessa fase aqui Porque tem Muitos buracos E muita merda Então vamos Entrar aqui Vamos já Começar a tirar O band-aid Vamos entrar aqui Nessa aqui Das 8 moedas vermelhas Porque eu acho melhor E bom Vamos começar pegando Primeiramente As 8 moedas vermelhas Na verdade Vamos matar esse bicho Aqui né E pegar Essa moeda Aqui Tem moeda Deste lado Aqui Vamos verificar Não Não tem Ok De boa Vamos vir pra cá Beleza Vamos matar Este bicho aqui Mais 3 moedas Matar este bicho aqui Ok Esse bicho Não me deu Não me deu moedas Tudo bem Vamos pegar aqui Essas moedinhas Vamos esperar o fogo acabar Maravilha Agora Vindo pra cá Eu tô ligado Que tem uma técnica De speedrun Que dá pra fazer aqui Deixa eu ver Se eu Eu acho que não dá Pra fazer Essa técnica Aqui Deixa eu verificar Opa Eu acho que dá sim Deixa eu ver Se eu Consigo Beleza Ótimo Maravilha Consegui fazer aqui A técnica De speedrun Que no caso A gente chega aqui Na parte de cima Primeiro Então a gente Não precisa Escalar tudo De novo A gente só precisa Pegar essas 4 moedas Vermelhas Daí a gente cai lá embaixo E pega as que faltam Daí beleza Aí agora A gente vai pegar Essas moedinhas Aqui Ô mardito Morcego do inferno Tudo bem Eu não vou pegar Aquelas moedas vermelhas Dane-se Dane-se Aquelas moedas vermelhas Eu sei que Elas vão ser Preciosas Mas Eu não tô Com saco cheio Pra escalar Aquela merda De novo Então o que a gente vai fazer Simples A gente vai vir Pra cá A gente vai vir Pra cá Eu disse Pra cá Eu disse Pra cá Muito bem Agora a gente vai pegar As 4 moedas vermelhas Desta parte De baixo Daqui E vocês já perceberam Por que eu odeio Essa fase O problema não é nem a fase O problema são Essas 8 moedas vermelhas Aqui E a estela de 100 moedas Que são Um cu São simplesmente Um cu São simplesmente Um cu Que não é Rosinha Ai Deus Beleza Agora a gente Beleza Se eu precisar De mais 4 moedas Eu acho que Moedas vermelhas Dão 2 Eu não me lembro O que é um problema Mas enfim Se eu precisar De algumas moedas Eu volto ali E pego a estrela De 8 moedas vermelhas Vamos pegar aqui Essas 5 moedas E agora A gente chega Aqui na parte Que é preocupante Porque essa parte É preocupante Simples Porque tem um botão Ali de moedas vermelhas E se eu for Pro caminho errado Eu não vou Conseguir Pegar as moedas vermelhas Então beleza Vamos vir pra cá Aí eu tenho que tomar Muito cuidado Vamos apertar aqui Este Vamos apertar aqui Esse botão Não é pra cá Ai não Não Eu perdi as moedas Eu perdi Eu perdi as moedas vermelhas Eu perdi As moedas azuis Eu perdi as moedas azuis Eu vou ter que fazer Essa fase Eu não acredito Eu estou triste Eu acho que eu vou Vim aqui primeiro Eu acho que eu vou Vim aqui primeiro Porque vai ser menos sofrível Eu acho que eu vou 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 O que é isso? Ah, eu consegui, graças a Deus Cara, foram, cara 25 minutos de broto Eu não sei como vai ser a edição dessa merda Eu só sei que eu consegui Eu odeio esta fase Com todas as minhas forças E agora eu posso finalmente Clicar aqui em exit course E ó, 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 ó Hismis Cave Todas as sete estrelas Finalmente estou feliz Eu estava começando a perder a minha sanidade mental Porque eu fiquei olhando ali pro tempo Do episódio Tá, cara Deu 26 minutos de bruto agora Cara, cara Cara, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Dá view nesse episódio Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Eu odeio essa fase Eu simplesmente odeio essa fase Com todas as minhas forças Enfim Espero que tenham gostado desse vídeo De alguma forma Meu sofrimento É o seu entretenimento Enfim Bye Adios Sayonara Adios 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 Obrigado.